Música, coração parou! Já foi número um na minha lista de balada Eu te superei e não ligo mais pra nada Teve a sua chance, mas perdiçou Agora não sobrou nenhum restinho de amor Olha o que deu querer sair, curtir, me divertir Na balada Foi só pra beber, dançar e beijar Quando percebi você, não fiz nada Coração sofreu parada Ah, me parou pra falar Que roubaria o anel de Saturno Pra colocar no seu dedo anelar Ah, me parou pra falar Que a distância tá apertando Não consigo me desapegar Ah, melhor ter você do meu lado E a saudade